Então galera, esse é o primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui do canal Essas perguntas aqui, o pessoal me mandou lá no Instagram Segue lá, eder.res, eu vou deixar aqui embaixo também E mudei o nome do Instagram Por quê? Por que eu mudei? Não se junte com essa gentalha! Abafa o caso, vamos lá Ô, não tem vinheta não? Ah, bom! Então, a primeira pergunta foi do Luiz, nosso colega de UBA E ele perguntou assim Como faço pra não tomar benga da RD? O Luiz tem a Ninja 250 Ele cedeu gentilmente pra gente os vídeos aí que eu postei esses dias Dois vídeos do pessoal de UBA, lá do motogrupo Baixo Giro Segue eles também, vou deixar o Instagram aqui embaixo O vídeo bem legal da RD andando junto lá, acompanhando as ninjas E pra você não tomar benga, experimente isso aqui, Luiz Acho que vai te ajudar Brincadeira à parte aí Eu acho que pra você não tomar benga da RD Você ainda pode tirar um cilindro e andar até a terceira marcha É que você não vem tomar benga Mas esse vídeo aí é interessante comentar Teve gente falando que a RD não é a original Mas é óbvio que não é Ela tem parte de baixo de 180 Parte de cima de 200 Aí vem gente comentar que se fosse tudo de DT200 Era andar o dobro Galera viaja pra caramba, né? Até parece Mundo da preparação Não tem isso aí Se fosse, se fosse aquilo, se fosse outro Cada configuração que o cara fizer Tem que trabalhar em cima daquilo ali E se for condizente vai andar bem Se for bem feito vai andar bem Então prefiro nem comentar muito assim Mas bacana Parabéns pro Aguinaldo Que conseguiu fazer a RD andar tão bem Porque ele engenharia pra caramba A gente sabe disso A segunda pergunta foi do João Pedro Medeiros Ele perguntou o que eu pretendo fazer na DT Então, a intenção da DT é trocar a Nualander, né? Azul A DT tá sendo meu objeto de estudo No meu trabalho de conclusão de curso No meu TCC E é em cima de squish, cabeçote Só que como eu tô com a parte de cima aberta Pra mexer com isso Eu decidi adequar meu cilindro todo Em relação ao escape Eu tô meio travado ao escape Porque é uma peça cara Se eu tivesse condição, tempo e ferramental De fazer o meu próprio escape Seria o ideal, assim Mas então eu tô adequando o meu motor todo Pra que o escape dá Então eu vou tentar fazer tudo combinando agora Fazer uma peça, conversar com a outra De uma melhor maneira Pra tentar chegar num resultado legal Só que o foco do estudo mesmo É o squish do cabeçote Beleza? E eu tô postando tudo aqui também Então acompanha aí Acho que já coloquei dois vídeos Ah, vai sair o terceiro em breve aí Acompanha aí O Matheus Brian perguntou aqui Militec? Então, Militec Sempre vai ser uma polêmica, né? Eu comprei já Eu usei Militec Na intenção de tirar barulho E deixar a direção mais leve Na direção hidráulica Acabei colocando em motor também Porque dois amigos meus Colocaram em bomba de direção hidráulica E disseram que tirou barulho Que ficou mais leve No meu caso eu posso afirmar Que não deu diferença Eu esperava que desse E realmente não deu No motor Coloca quem quer Quem acredita Eu não acredito Nem desacredito Pra mim não deu certo Não surtiu efeito Mas no câmbio Eu não recomendo colocar Câmbio de carro Não faz bem pra Não faz bem pra não sincronizado Isso aí já é uma Isso aí não é nem um mito mais E aqui Vamos lá A próxima pergunta Ali Gabriel Acho que é Alisson Gabriel Ele perguntou aqui Dica de relação Pra usar na cidade Todo dia E rodovia e rodovia E rodovia engrupado Final de semana DT 180 6 March Eu até postei um vídeo aqui Pouco tempo Falando sobre relação Se você assistir aí Você vai desmistificar isso E você vai se libertar E nunca mais vai precisar Perguntar sobre relação Mas resumindo aqui Pra não deixar sem resposta A relação vai ser Você quem vai saber Pro seu uso aqui Que você disse Eu acho que assim Vai ser a relação Que você consiga Com garupa O seu peso aí Da sua garupa Que eu não faço ideia No lugar que você anda Na rodovia O máximo de relação Assim mais pesada Que você consiga Esticar a sexta marcha Que você consiga andar Na sexta marcha Sem ficar caindo Porque se você colocar Muito longa Vamos supor que Na reta No plano Sexta marcha A moto vai ficar frouxa Então não vale a pena Então coloca a relação Que ela consegue Levar a sexta bem E pronto Aí vai ficar bom em tudo Seis marchas é melhor também Mas o escolaramento É muito melhor Eu no caso Como tenho cinco marchas Sofro muito mais Com isso aí A escolha da relação É muito mais primordial E faz falta Numa situação E outra Dependendo do que acontecer Vamos lá Próxima pergunta Aqui do Alexandre 11 Qual foi o top speed Da DT Uma essência De velocidade Incrível Nunca medi Tem até vídeo Aí também Mas no painel Ali Acho que a A precisão Ali é mais ou menos Assim O ponteiro fica Então Não sei Realmente Fazendo cálculos Pela rotação Que chega Assim Na última marcha Aproximadamente 140 Entre 140 E 145 Mas eu acho Que Com o motor novo Agora A configuração nova Vai ser possível Chegar a mais Porém Não é a intenção Dela Eu quase não uso Na rodovia Poucas vezes Mesmo eu fui na rodovia Com essa moto Realmente não é meu uso Com ela E a intenção É deixar ela O mais rápida possível De arrancada Assim De dar um tiro rápido E isso que é a intenção De deixar ela Pergunta aqui Do Douglas Junior Silva Turbo Ou aspirado Então Eu acho que Depende Eu acho que Bem montado Tanto faz Turbo aspirado É o que a pessoa gosta Eu acho que o legal É ser bem montado As peças certas E A aplicação certa De cada coisa E a pessoa saber O que ela quer Porque Aspirado Não é só chegar E pôr comando Turbina Também não é só Chegar lá E pendurar a turbina Que não é assim Que vai andar Idealmente Eu sempre falo Tirar o máximo Que você consegue De cada peça Que você tem Trabalhar o máximo De eficiência de tudo E tudo combinando Mas eu particularmente Sou mais aspirado Eu acho Se for colocar os carros Que eu Não que eu não goste De algum carro turbo Ou outro Sempre gosto Também Original Ou turbinado Mesmo Não original Gosto Mas a maioria Dos carros Que eu gosto São aspirados E eu gosto mais Por exemplo No Opala Eu gosto mais Aspirado mesmo A próxima pergunta Do João Vitor Ele perguntou Turbinou Qual máquina Ainda não Turbinamos Eu e meu colega Pedrinho Que já participou De alguns vídeos A gente vai fazer Uma série Turbinando o Opala Dele O Opala 4 cilindros Aí vocês vão Acompanhar tudo Do início ao fim Mostrando os desafios Do projeto O que é que dá certo O que é que não dá E a princípio É um kit básico É aquele que a grande Maioria das pessoas Começa Aquele kitzinho Meio pronto Que se compra Mas A gente já O kit já chegou E a gente já viu Que não é Chegar e montar Tem muita coisa Para mexer Não é tão simples Quanto parece Para fazer bem feito Sem muita dor de cabeça Esse aí foi O nosso Perguntas e respostas Gostou Deixa o like Não parece ser Youtuber Mas deixa aí As perguntinhas Aí nesse vídeo E segue lá no Insta Também Que quando eu vou Fazer o segundo Ó Passou uma CG Quando eu for fazer O segundo Eu vou fazer o story Lá Para mandarem pergunta E a gente te pergunta lá E vamos lá Valeu É isso aí